Vamos matar os prisioneiros Do nada os cara chegou com o exército em marcha para nada A gente leve e cheio demais e agora está só correndo Olha lá, o cara tentando me prender no sanduíche As ideias... Veja só o tanto de uma esfera parada no meio da minha cidade fazendo absolutamente nada E aí 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 E taxa de pesquisa, pode ser Tá, aqui eu já recrutei tudo que eu tinha perdido O Azrik tem batalha de relâmpago Eu não preciso porque Porque aqui já vai ter Só tem um exército do outro lado Deu pra repor tudo, provavelmente Deu pra repor tudo, provavelmente Não entendi porque vocês vieram se matar aqui em marcha Mas quem sou eu pra Negar suas vontades, não é vendo? Apareceu pra liberar os orcs em Karak'ezer Não me pergunte porquê Aqui agora vamos colocar Esse daqui, tirar o tempo de resistência De cerco, sei lá Bom, esse exército aqui até que tá decente Pra brigar com Os exércitos da Tileia, então vambora Ainda mais em marcha Velocidade, põe pra uma cavalaria Eita, ferro Tá, aqui a gente perdeu um desse Um campeão O que mais? Acho que era dois campeões O Iffrit, você tá caindo em trash talk de jogador de LOL Mano, só ignora Que isso O tempo de demônio Vem Agora finalmente posso andar aqui com os orcs dos anões do caos Vou atacar aqui Nossa, parece que vou despertar esse Kering aqui, velho Nossa, eu cliquei muito rápido, nem percebi Compensar ela liberar esse Kering, velho Quer dizer, compensa ou não compensa, né? Tá, aqui já mexi vocês O Whole Trade vai pra Zufbar Que não tem nem guarnição Esse daqui a gente coloca para um escolhido Defesa corpo a corpo O Iffrit também subiu de level Colocar um manto Tá, Arbal A gente não alcança a cidade agora Não alcança Não alcança Caramba, viu? Açúcar, falta dois turnos pra recrutar Provavelmente vamos tomar um ataque de dois exércitos aqui em Matorca Mas vida que segue Você já mexi A gente não alcança A gente não alcança ali ainda Caramba, é difícil Inclusive esse não era o exército Que estava Indo para a minha cidade lá de trás Enfim, eu vou parar pra recrutar aqui Se ele vier pra cima de mim A gente bate nele mesmo assim Vocês podem ter a marca de Zente Vocês A de Corne Com isso aqui pra gente pegar um gigante do caos Porque eu não coloquei gigante do caos Nenhum exército ainda Aqui a gente pode Não era em você que eu ia colocar o Gramunhal Não era em você Não, pera, era nesse? Não, não era nesse Era no Arbal Eu tô bugadão Aqui Aí você Tá construindo aí Provavelmente você vai tomar o ataque dos dois exércitos Vai ser um problema Mas vamos tentar contornar a situação Então, né? Ok Ok Fracasso Eutarya com um exército extremamente putaço aqui em cima E eu não vou nem tentar, meu amigo Tiram trazendo mais um exército, porque o Malekif não tá lá fazendo pressão, né? Aí fica fácil Pegar a Tileia ali embaixo na estalha, eu vou... Oxi, meu HDMI não fez um multirapagado nada Aí eu vou lá pro Vortex já E aí, HDMI, velho Ué, tá com o mau contato aqui atrás? Acalme-se, HDMI, acalme-se Tá, isso foi pra cima do Urzeg Melhor que aí eu tenha tempo de terminar de recrutar as unidades que eu tava recrutando Esse garimpeiro tava mega ofensivo e simplesmente parou Pararam ali na cidade de Karakiasgal e ficou É, eu fui lá e pilei 20 cidades suas, mas agora eu gostaria de paz Ah, se fuder essa galera, viu? Imagina ser uma esfera que não faz absolutamente nada por turnos Rebeliões infinitas de uma esfera Por todos os lados. Beleza, passaralha. Seguimos em direção a última cidade de Parravon aqui, em Bilbali. Seguimos em direção. Você não perdeu nada, mas se bem que vai em marcha para a gente alcançar o próximo turno logo. Eu duvido que a Chileia tenha sobrado muita gente para brigar. Eles perderam muito exército. A força deles está bem fraca. Tem ainda o Master Call aqui. Vamos em direção a ele. Libertar a facção do Grom aqui. Para atacar terror em todo mundo. Acho que aqui eu vou colocar gigantes também, velho. Vocês... Benção de Nervo. Benção de Nervo. Passaralho 2. Vamos para... Cara que Behoofdar. E como não estou vendo o sinal de nenhum exército perto, a gente pode até ir em marcha, né? Só descer aqui para ter certeza. Nunca parar. Seu desejo. Não. Deixe-nos corromper. No próximo turno eu termino de recrutar os negócios da Nash aqui. O problema é que eu vou tomar esse ataque no próximo turno aqui, né? Mas agora a gente tem guarnição. Na vez que eu esteja full... Está melhor que a primeira vez. Vem até aqui. Se der para libertar a Skelling ali em cima eu liberto. Para ajudar um pouquinho a gente a manter pressão nos elfos ali. Eu acho, né? O que destruiu tudo ali foi o Maleki quebrando meus vassalos, velho. Não entendei de fazer nada. Não entendei de fazer nada. Aqui pode colocar defensor corpo ao corpo de novo. O que falta colocar no seu exército? Os Kadai Destroyer, né? Eu já liberei inclusive. Eu sou necrotei. Cadê, cadê, cadê? Kadai Destroyer. E a gente pode substituir também esse tecola normal por mais um dele. Dois turnos parados aí. Para terminar de recrutar, mas vai dar tudo certo. Arbal, vamos aqui pegar essa última cidade da província aqui do Olho Vermelho. Deberou um senhor novo para o caos? Como assim, senhor novo? Para montar mais exército? Não, não dá para montar mais exército! Humm... Burfim para a escolhida e o Cavaleiro do Caos, né? O Carval do Caos, né? Aí eu fiquei bem triste Senhor diferente? Não, só os Os que já tinha aqui de Lendário Busentauro, do senhor dos anéis do caos Aí vocês já tinham visto tudo Alguém que eu não mexi O Ifrit subiu de level Coloca aqui Pegar item mágico Arbol eu já mexi Suca tá recrutando Você eu já mexi Você não Boa Tá, Scaring volta aí a brincadeira Ia fazer você voltar lá Mas aqui também serve Vamos voltando ali que tem um exército do Do Eltarion pra bater Que tá sinistro Liberou o gigante do caos Vamos tirar Os dois de vocês Dois gigantes Tira esses Quatro guerreiros do caos Escolhido Marca Tizente Você no próximo turno que dá pra construir Não Precisa de quatro de crescimento Caraca, 70% falhou o assassinato Aí tá triste Tá triste mesmo Miragriano dando 6 mil de dinheiro Batilé É, eu joguei Eu sei que aqui dá um dinheiro absurdo É que antes não dava pra ver essa porcentagem que aumenta da renda ali Mas ó Com essa construção aqui Acho que é essa também Não Essa Acho que na verdade é daqui de Tylos E dá pra fazer uma sinergia de província adjacente aqui Aí tem essa da província local também aqui Que aumenta 50% Dá muito dinheiro O bagulho é sinistro Tá, melhora aqui a horda Tá Conta a animação pelo Pathfinder É, eu falei Eu vou terminar, né Nem que seja com a força do ódio Jogarei Talvez hoje eu jogue Aqui o Pathfinder não merece o começo da minha live Que é quando Meio que tá em alta O público Ele não merece isso Terminar em off Eu não jogo mais nada em off Praticamente Real, acho que eu vou jogar Pokémon Em vez de jogar Pathfinder Hoje Melhor Ainda bem que o Lords of Fallen Eu paguei 2 reais Se eu não gostar Mas eu tô gostando Não vou ficar tão puto O Casador Você podia ter me deixado Terminado de recrutar a minha... Oxê E o reforço do açúcar ali atrás, velho E aí É, vocês acham que não sei se dá pra defender não O Casador tá level alto Tem Herói Matador Dois Feiro no Run Quebra-ferro Não vai dar Pô, achei que ia pegar reforço Ah, te colou, velho Pagar a cara Por isso Ah, ele vai atacar Bom, a parte boa é que a corrupção tá tão alta Que eles tão tomando atrição Onde quer que eles passem aqui agora Pilar fazendo aniversário Ah, normal Deixa eu fazer Olha aí, uns caras querendo atacar uma vassalha por nada Que isso, minha esfera Que desgraçados, velho Deixa o saco de outro Só voto vocês libertarem o Império Por que eu não vou lutar contra vocês Liberta o Império Parabéns, Malagor Parabéns Ataque excepcional Você durou um turno Parabéns Agora lá vem o Morgor, hein Motivado Atenção Pô Mano Tadinha de uma esfera, velho Que facção piada, velho Meu Deus, mano Opa Da onde veio esse full stack aí, velho O Bocilão tá ali apanhando pros eus da floresta Vamos, Skelling Não confio, hein A gente trouxe de volta aí Mostra que valeu a pena, por favor, hein A Albion tá praticamente sem força Hum Esse exército tá fraco, hein Eu vou tentar defender, velho Só porque esse é o único exército que a Albion tem agora, velho O que que é isso? Ah, tá O meu gigante vai ser responsável por matar o Dural Durake aí Aquele é chato Os caras são antigrande, então não dá moleza, não Cadê o Dural Durake? Alguém viu o Dural Durake? Ah, você, hero do caos Um Erresse É Vanguarda Como sempre, fazendo um excelente trabalho Que não consegue ficar longe da unidade Vanguarda Se tem 동찾 anotar Ideia Pune rápido Sobht 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 Se tem cart BLike Ah, vou To Veja para o sangue do sangue! Eu vou ver eles ferirem! Erioss, o único líder! Oh, meu! Fiquei... 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 Os cavalos são meus mestres! Vem esse cara aqui. Cavalário deles já correu. Eu vou mostrar os cavalos! Show me para a morte! O Duraque já está quase desistindo da vida. O Duraque do Senhor! Descubra eles! Muita eles! O Duraque do Senhor! O Duraque do Senhor! Descubra eles! Descubra eles! Descubra eles! Descubra eles! Descubra eles! Muita eles! Descubra eles! Descubra eles! Descubra eles! Só com o Warband você não ia pegar nem ferrando essa cidade! Eu sei porque eu já joguei com a facção! Não! Nem��! Quem vai ser que o troops oklers W Descubra eles! Caiu que tem um senso! E para huafor damit reconhecer todos os que já stardom! Que os derrotam os não os altos! Esse exército é fácil de segurar né, o problema é segurar o Eutharion que está lá atrás, esse não vai dar Aliança militar, bora, é que você faça alguma coisa de útil pelo menos né Ai, homensferas, me deixa em paz, um turno mano Armadura demoníaca, mais valiosa que a armadura do caos, essa coraça pesada é imbuída de essência demoníaca Armadura mais 10 para grande Taos e Kadai, armadura mais 10 para imortais, mais 5 para guarda infernal e mais 5 para cavaleiros do caos escolhidos Ok, está vendo, buffando nossas elites aqui para deixá-las mais sinistras ainda Coloca isso aqui agora para buffar os cavaleiros do caos ainda mais Como é que tem a taxa de pesquisa? 200% Está duas vezes mais rápida então Olá, Cassião, tudo bem? Coloca isso aqui, espalha corrupção Olha só que aparece aqui Benito Landini, mais um full stack dos caras aí Aqui a gente vai perder um turno para atacar a cara aqui, Behoofder Estão jogando tanta corrupção em Atheoloren lá que daqui a pouco vai começar a dar atrição dentro da floresta para eles Por um momento eu achei que o jogo tinha crashado Para você, pode colocar essa armadura do caos aqui Uma armadura forjada nos fogos do caos, queimando a pele de Scar Espalha corrupção mais 2, armadura mais 12, licença magia mais 25% Ok E agora temos nossos carinhas de Slanesh aí recrutados, né Que a gente pode usar para atacar esse cara aqui Casador Uau Deixar a máquina controlar esse cara ali E vamos lá chutar esse full stack dos anões Você vê como o Senhor Lendário pés na resolução automática Beleza Já vou mostrar as nossas unidades novas aí As Demorettes aqui na frente Vocês aqui Três mantícolas agora para brincar contra eles Carruagem, siga aqui Beleza Então as unidades novas que a gente tem aqui São esses carinhas aqui Basicamente uns soldados de Slanesh aí Bem bonitinhos Praticamente uma versão melhorada daqueles guerreiros do caos de espelho lá Na armadura você vê que é a mesma E eles tem esse negócio aqui que é a loucura de Kane Que causa aí nos inimigos E eles são bem rápidos também, velho Para uma infantaria Então só vamos jogar aqui essa galera louca lá na frente, né Full motivado Porque esses exércitos machucados aí não vão fazer muita coisa não Você pode atirar nesse cara de torpedo Nos sappers também Que eles vão começar a spawnar 47 canhões ali Tá, pega esses sappers aqui Colocando canhão Tão de canhões Tão de canhões Os caras chamaram aqui, meu deus! O que é isso? Caralho! Minha de proximidade dá muito dano na infantaria Como deveria Como deveria Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, mortal! Agora ele é esse! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Eu sou a sua! Sobrou as tavernas agora para finalizar Eu acho que eles já estavam machucados Eu não sei porque eles vieram se matar com um exército meu do lado São muitas perguntas que a ciência está estudando há séculos O que é isso aqui? Putz ferreiro! Não vai dar para alcançar Bem que eu queria eliminar esse herói deles Cada herói eliminado você tira um herói que não chegou à imortalidade basicamente Ai! Mas foi quase! O cara estava com 30 de vida! Beleza! Vamos matar os prisioneiros Nem lembro qual é o atributo do casador Eu sei que o do Thor é que é muito bom, mas o do casador eu não lembro Vamos falar sobre isso Ahn... Matador de anões Mais uma vez o grande rei foi derrotado Mas sem dúvida ele voltará um dia Enquanto seu ínfame salão de tesouros está aberto para os visitantes Derrotou o casador mata dragões Bons para a produção de recursos comerciáveis Mais 10% para toda facção Renda gerada por todas as construções Mais 10% na província local Ok Eles vão ser terminados Beacon Não Será que você consegue atacar eles para ganhar o atributo também? Não Então volte a sua devida insignificância Para cá Queria que eu pegue os fãs Beleza Agora vamos descendo aqui Tem outro full stack deles lá, mas não vamos preocupar com ele agora não Ahn... Você já mexi Você já mexi Você não Isso Você já mexi Você já mexi Exército Fornequilador E eles estão fazendo a limpa Os inimigos Provavelmente Eu tenho que ligarmos essas cidades de estudo Ahn... não consigo ligar as cidades Esquece Eu tenho que ligar para Skyling E ver se ele conseguir sobreviver Se eu conseguir liberar o Belacore aqui Eu vou ficar bem feliz O Tarbal está recrutando também, né? Você finalmente vai poder atacar a última cidade de Parravon E aí a gente para para recrutar gigantes que eu acho que você consegue pegar agora Droga, teria que esperar fazer a construção de surf Você está recrutando gigantes também, né? Oráculo Espalha corrupção mais 5, reserva de poder dos ventos de magia mais 30 e liderança mais 8 Ok, fica aí Dá para deixar construindo esse daqui Você continua vindo para cá, a gente vê o que está acontecendo Cadê meu outro herói? Eu já mexi, né? Rio Negro está ferido Então é só isso, passo de turno, vida que segue Qual é aquele verso do Ciclope? Putz, aquele lá é difícil de lembrar, hein? Eu só sei que começa com o Dois de Vitólogos e ele falando E caminha a passos largos pelas árfores E é mais alto que elas E não lembra o resto Aí depois ele termina falando O que foi, Kemsit? Kemsit? Kemsit voltou, um general Ele perdeu o tridente Será que ao menos pode me prometer os favores de Deus? Como é que é? Que você me ofereceu? Alguma coisa assim O que você curtiu tanto no Mitologia? A ponto de decorar as falas Eu joguei muito Mitologia na minha infância Foi uma coisa ótima poder zerar ele em live Do começo ao fim É muito divertido jogar ele Eu gostava de jogar com o Loki No multiplayer Porque o Loki tinha aquela parada Nossa, eu preciso de dois full stack Pra pegar essa guarnição O Loki tinha aquela parada aqui, os heróis Quando eles começavam a lutar, tinha a chance de invocar Com a criatura mítica Aí fazer um exército só deles Daqui a pouco tinha 47 gigantes na batalha Foram o exército Ah, os caras liberaram a verlanche É muito lixoso Você fez a campanha, pelo menos a campanha é muito divertida Castoro, fique aqui Eu lembro que quando eu conheci o Age of Empires História é verídica, confia Essa é verídica mesmo Como eu conheci o Age of Empires Uma amiga da minha irmã Chegou pra ela Pela que ela sabia que eu gostava desse tipo de jogo Aí ela me trouxe um jogo chamado Exploradores da América A capa do bagulho era o Age of Empires Tava escrito Exploradores da América E aí, meu Eu peguei o jogo, era Age of Empires Só que como era a versão piratola, né Na época, comprando na banca 37 por Por 2 reais Era Age of Empires o bagulho Mas tava escrito Exploradores da América No CD, velho Era muito ridículo Tá, esse exército aqui A gente não consegue bat... Ué, cadê todo mundo? Ah, tá Acho que alguns vieram pra cá, né Não é preciso Borjo O Leonardo e o Borjo Poderiam vir encher o saco aqui, né Mas a gente tem a espada de Kane aqui Então eu vou sem medo de ser feliz Venham Apenas venham Aqui a gente pode vir pra atacar a Miragliana Ok Ok Você Já alcança aqui Isla do chumbo? Não A Lastar tá vendo aqui Ful putaço, mexeu o saco É, temos nossos gigantes Qual que é a melhoria dos gigantes? Aura de aquicência Será que porra é essa? Mas dá bastante bônus pros caras Quer dizer, penalidade Ah, penalidade de armadura E velocidade Tizente Bombarder a área em volta do lançador Hum De corna Opa Para que colocar bacon na batata? Ué Ué Como assim, velho Que pergunta é essa? Eu vou ser domínio Ful Você tem meu favor Isso é meu poder ruínio Também tem os dois full stack Que tá passeando nas regiões Os vampiros tão pegando as ruínas Que os anões tão deixando pra trás Provavelmente esse cara me alcança O Thorgring Vamos embora Você também é a marca de Khorne, né? Ah, o que acontece aí? Bombardeio Ah, bombardeio aí Enquanto ele estiver lutando Pô pra corpo Vamos ver o que dá Ai, eu não li sua história, Gameno Pera aí que eu já leio O que você mandou aí Porque você mandou a história Chegou a ver o meu negócio aqui Tá aqui Vamos descendo aqui Pra pegar a cidade deles Que não vou alcançar agora Mas vou pegar Pra você Só mais um turno Pra ficar pronto Aí o Ari Ou a torre E aí a gente consegue Atacar eles Você, eu já mexi Você Melhor aqui de novo Pode a gente colocar Uns guerreiros do caos Já Tá, é isso Beleza Vamos ver aqui Meu pai foi na Santa Figenia Pedi pra ele comprar O GTA 2 Ele trouxe Mas o craque não funcionava Por um milagre Ele achou a mesma barraca No outro dia E o cara falou Que não tinha mais CD Do GTA 2 E deu o Age 2 Pro meu velho Não fiquei muito animado Com o game Mas conheci um brother Na escola que jogava Colei nele E não parei mais A gente jogava em dupla Em tudo quanto é canto UOL, IRC Onde tinha IP de Age A gente tava lá Brabo Oxe, bacon Combina pra caramba Com o cheddar Quando você vier aqui Pra São Paulo Vai lá na Taverna Medieval Pede uma porção Com cheddar e bacon Que você vai mudar Seus conceitos Assim, os anões Vão liberar Todas as facções Que eu destruí do Império Agora, fica vendo Ah, se você não come porra Eu vou te explicar Porque você não gosta De bacon, né velho Ou porra Beleza, tô indo embora Opa, susto O que parece Foi alguém Ah não Aqui, apareceu O Kumi Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Aí Olha Meu celular tá quase caindo Deixa eu jogar ele na cama Aqui Nossa, é verdade Você come pipoca Com leitininha Né velho Nossa Depois os caras falam Na pizza doce Que coisa horrível Nossa, eu até Perdi a vontade De comer meu lanche Depois dessa Nossa Nossa Top 10 Atrocidades da humanidade Encontre o caos Atacar É por esses motivos Que os deuses nos abandonaram Na terra Deixa nos corrupção Nem os 4 deuses do caos Juntos Seria capaz De tamanha perversidade Nessa vida Não 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 Vamos tirar Miragliano Deles Não Vai ser Fácil Mas É Necessário Tem pouco morteiro Lá Como vocês podem ver Vai ser 4 morteiros Atirando a gente Até a gente entrar na cidade Os deuses do caos Vieram pra terra E falaram Tudo Tem limite Igual o cara Do Do irmão Do teu Lá Atacado aqui A gente tenta quebrar O portão Do outro lado Lá depois Então Você ainda O rainho É Muitas glories Cintos Muitas glories Desculpe! Grande! Isso é para a última glória! Isso é para a última glória! Eu vou trazer aqui um guerreiro do caos de arma grande para ajudar a limpar o portão rápido. Um morteiro incomoda muita gente. Quatro morteiros incomodam muito mais. Não há outra maneira de explicar essa parada. Eu vou lançar uma transmutação final. Essa magia não dá muito dano na minha opinião, mas tem tanta gente de aglomerado que acho que vale a pena. Eu vou lançar uma transmutação final. Apenas o tempo. É uma transmutação final! Apenas o tempo e o tempo! Não durou muito tempo! Apenas o tempo! Não se torna! Apenas o tempo vem! Apenas suas mãos abaixo, cara! Eles estão castigando espelhos! Acredito! Correndo! Nós vamos... Deixe tudo! Sai! Ai 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 ai! Tinta por cento ainda. Adeus, generó inimigo. Mas o portão ainda não foi destruído. Vamos ouvir esse portão logo aí, não tá sobrando muita gente já. Que aí a cavalaria entra que faz o show dela, velho. Você tá apanhando aí que você ficou num sanduíche de alarbadeiro perfurante aí, velho. É difícil de resistir, né, velho. Que aí a cavalaria, velho. Desenvolve-se logo. Quanto tempo de despoilar. Ainda bem que eu tenho magia pra um caramba pra jogar nessa galera, velho. Caramba! Você... Que... 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 Mas é divertido, mas não é muito meio estilo, perguntei. Uta-los todos! Apenas tantos inimigos! Descobrindo! Descobrindo! Mas dá pra transformar esse portão pra gente logo ou tá difícil? Opa, não tem ninguém aqui? Obrigado, amigos, por deixarem o portão livre. Trampou-se, corpos! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! O portão é nosso! Liberou geral. Vamos embora, Cavalaria! Vem muito glorioso! Vem muito glorioso! Vem muito glorioso! Chaos-9! Ele vai me derrubar! Meu Deus! Vem muito glorioso! Vem muito glorioso! Meu Deus! Ele vai me derrubar! Não, mas o Rise of Nations eu joguei também Além que eu fui joguei na casa de um amigo da minha irmã Que me chamou pra jogar Beleza, com isso a gente tira a capital da Tileia Que dava 6 mil de dinheiro pra eles O peso da tirada das costas Agora vai ser um pouquinho mais difícil eles manterem todos esses exércitos que eles tem Nossa, por um tecozinho eu não alcanço o Borja ali Vamos pra Magrita então né Se ele pegar aquela cidade ali eu ia pegar a cidade de level 1 Então não vai afetar em nada minha vida Eu tenho que tirar a cidade de level alto dele No caso Magrita, por exemplo Pera, ele salvou? Eu tava... Tomando meus cachinhos Pronto Eu faço a batalha depois Pera É que eu tenho que trocar os modos, mas... Vamos ver aí A estratégia aqui é bem simples, ela envolve 4 letras YOLO E é isso aí que a gente vai fazer Ouro Caos É Ouro Estratégia é muito difícil de ser realizada Um movimento extremamente perigoso Um movimento extremamente perigoso Caramba! 1 mega de upload Eu ia falar que aparecia aí alguns anos atrás, mas eu tinha 0.1 de upload Era pior ainda É aqui que pediram uma espada de cane quentinha Espada de cane mais conhecida como destruidora de FPS Porque toda vez que eu uso ela meu jogo trava Cologamei uma maromba Vai lá mano, bom treino Caralho, esse cara veio fumotivado já batendo passarada aqui no portão Mas o que é isso meu A espada de cane está com o Sartorael Vieram trazer a espada na mão dele basicamente Acho que me deu soluço Ela tomei Eu to quebrando o portão mas o dano colateral que está sendo feito no portão está acertando eles Não, espada de cane é espada dos elfos Do altar de King, do santuário de King Tome! Chaos, vem! Chosa! Agora é o nosso tempo! Chosen! Vejo com meu olho um morteiro carente Tome! Tome para destruir! Chosen! Os deuses abençoam-nos! Chosen! Amém! Esposição! Mete você para destruir! Venha! Paparão! Cuidado! Coisa! Neste templo deixar no altar dele Tome! Os inimigos estão se tornando com o sangue do sangue. Tá até lá uma PSG aqui. Não vou escolher a minha história! Pegue! Beleza Helding! Espero que você consiga arrumar. O meu Deus ganhou! Eu acho que vamos perder meus campanhas pirantes. É uma possibilidade. Ele vai morrer! Obliterá-los! Ficou! 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 Eles seriam poderes! Os deuses! Deixem-nos! Turbilhão! Guerreiro do caos, use o turbilhão agora! Eles não são! Turbilhão! Turbilhão! Escolhidos com 105 de defesa corpo a corpo, cubro o filho do passaralho, balanceado, adora. Escorre para um lado, tem a espada de quem? Escorre para o outro, tem o cachorro. Escolhido! O caos está preparado, correndo, desculpe a morte! Você precisa! Eu vou te salvar! O borde vai pegar as aulas lá em cima, não tem problema. Agora a gente pode fazer o cerco, correto. Na verdade, não precisa fazer. Dava para libertar uma facção de jork aqui, mas eles não vão aguentar o tanto de corrupção que estou espalhando, então... Sem problemas. O tempo de demônio vem. Eles vão se dominar, espalhe-los! Encontre o caos! Sim, eu vou te destruir! O Dacral pegou leva da imortalidade, finalmente! A Lastar está com um exército aqui curioso. Ele está conseguindo recrutar esses Homem Árvore de Arc Floresta, provavelmente por causa da construção do Vale da Gaia. Que deixa os Elves recrutar a humanidade dos Elves da Floresta. Aquele exército do otário eu não vejo mais. Ele simplesmente subiu. Então eu vou avançar com cautela, porque esse exército aqui não é dos melhores. E o exército do otário está full Elite. Os Anões vão vir! Você tenta! Agora vamos atacar! Encontre eles todos! Encontre! Quanto os Anões pegam a cidade que não importa nada para a gente, a gente vem aqui pegando províncias inteiras deles. O que é o estandarte que eu peguei ali? Estandarte maldito! Tecido com fios de pura magia. Esse estandarte é gravado com runas que se contorcem constantemente. Cercados pelas reluzentes chamas da mudança. Bloqueio de projetos aumentado para escudo. Cercados por todos! Aqui obviamente vai ser a melhoria de Dizente. Cercados por eles! Cercados! Arbal, continua fazendo sua viagem para baixo. Nunca parar! Suca! A gente vai mexendo nesse turno aparentemente. Aqui também já foi. Aqui já foi. Você... Não dá para melhorar aqui agora. Precisa ser level 4. Então põe level 4. Pode colocar uns dois campeões aspirantes aqui por enquanto. Dá para ir recrutando pelo global. Aqui tem bastante dinheiro, velho. Pega umas carruagens aí para começar. E acho que é isso. O Scar... Deixa o level 4 já. Melhor. Que aí a gente não precisa parar depois. Só vai focando na construção dos escolhidos. Que aí a gente não precisa parar. Dizendo que dê para o Vandar para o Lost e para o Belacor ser vassal do caos quando o jogador for caos. Seria interessante se o Belacor já não... Praticamente não existisse renda para ele. Ele praticamente não sobrevive também. Imagina sendo vassal. Imagina sendo vassal. Hum... Você pode fazer subterrópore se você estiver jogando versus, Matheus. Um copio acho difícil o jogo deixar. Vamos lá. Hum... Hum... Vai passar a lua. Matou. Matou nem... Uma unidade, viu. Tem que testar se no jogo single player você pode fazer subterrópore aliado. Se você puder... Aí acho que funciona. Alastar Leão Branco não está montado em um leão. Enfim, hipocrisia. Ele fica montado em um leão... Acho que é a segunda montaria dele. Que ele ganha o... A carruagem Leão Branco. Ou é o Alastar que tem a... Não, Corrião existe a carroagem Leão... E o Alastar tem o Leão que foi andando do lado dele. E aí... E aí... Tá. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pode ser que você consiga fazer subteópolis aliado no co-op se você expandir ela com aquela construção que faz expandir para a região adjacente. Talvez assim você consiga. Beleza, perdemos alguns povoados aqui e ali, que os anões estão atirando exército do nada, espalhar a corrupção aqui, Borjo você colonizou em cima né? Então seria obrigado desse exército aqui, para tomar de volta depois, enquanto a gente vem para cá com o Sartoriel para pegar a Tylos e o Tobaro. Aqui a gente pode ir para a Lucine Sartosa né? Os Aracizio acho que não tem ninguém por enquanto então vamos para cá, porque a patrulha não vai atacar a cidade, ela só ataca exército que está perto. E ela não é controlada bem pela máquina, ela é escriptada para ficar andando na região, então não tem porque ficar caçando patrulha, machucar o exército. Vamos deixar essa província aqui, está na hora da gente fazer uma visita aqui para o Leão Branco. Vem para cá então, tirar o Fjord de Jolotkaku já que o otário está ali embaixo. Veja a melhoria dos X-Ents que eu nem preciso de atenção. Bombardeamento... Peido Explosivo. Ok, me convenceu. Tem que ver o Peido Explosivo do Gigante. O espírito da 5ª série grita por isso. Vou ter que mandar o Rolto para recuperar os caras que cadam e os anões pegaram da gente. Sim, sim. Você tem o meu favor. Acredito. Os mortos vão clarecer. Eu vou ser dominador. Apenas o Rolto para recuperar os guerreiros do caos. E eu vou mandar você para as terras do Império para chutar de volta os anões que estão pegando nossas cidades. Não importa qual cidades, mas é que... Não quero que eles fiquem lá libertando facções que eu já destruí. Obliterate! Minha magia é sua, Sr. Infusão Destruidora. Os deuses do caos lhe conferem dádivas. Essa perversão borbulha no âmago dele. Efetuações de heróis bem-sucedidas. Ação Roubar Tecnologia aumenta a taxa de pesquisa em mais 5%. Beleza. Vamos só passar aqui então. Vamos só passar aqui então. Por que a Praga Escape mudou de nome? É, porque eu uso um mod, Rafa, que... Se aquela região já pertencer a outra cultura na história, quando aquela cultura coloniza o povoado de novo, ele muda automaticamente para o nome daquela cultura. Ih, eu risquei porque a cor está mesmo. Foi mal, Ifrit. A cor estava igual, aquilo que eu disse no meu chat. Deixa eu dar um F5 aqui no chat, inclusive. Para não me incomodir com as coisas. Eu sempre confundo. Mas a cor está igual o fodeu, velho. Pronto, agora mudou. E aí E aí E aí Eu acho muito caro. Ah, certo? Agora vai vir o Taurox, mexeu o saco. Só atacando meus aliados pra você se mexer, né velho? Porque atacar as outras facções que você deveria estar atacando, que é bom ou nada. E essa rebelião de novo. O Borja tá ali ainda? Aparentemente. Aparentemente ele tá ali ainda. Vamos tirar aqui o Tobar deles. Beleza. O que parece que eles estão tentando ir lá pegar a Miragliana de volta, né? Obviamente que eu não vou querer deixar. Vou atacar a Mirmidins. A gente tem bastante voador pra passar por cima da muralha ali. Ok, vocês vêm pegar esses espingardeiros aqui. Podemos ir explodindo eles enquanto isso. Esse cara é muito rapidinho, velho. Abrir! Corresteiro! Brirando rápido. Pega-a. Cheguei amor! Ah, não se mexe, está uma magia quieta aí, tá vindo um pessoalzinho aqui de trás, vamos aproveitar a situação Morra hobbits, morram! O que é isso? Eu vou Caraca, que tiro que deu ali Vou pegar os motores Eu vou pegar os motores Já que a gente tem voador Eu vou pegar os motores Eu vou pegar os motores Vou pegar os motores Eu vou pegar os motores Tem um motores Tem um motores Olha só você voando em pé ali e caiu! Muito bom! Esse canhão está fruturado comigo O fogo amarelo não será colorado O fogo amarelo não será colorado O fogo amarelo não será colorado Eu sou o único que é Eu tenho muito Eu vou ver eles Eu vou ver eles Eu vou ver eles E agora eu vou ver que eles Apenas a separação É uma opção Ela é uma opção Apenas a vertical O fogo amarelo não será Não é que você não é que você Ele não será colorado Ele não está pegando Esses caras que só tomaram dano no canhão Muito longe Sorcerão, Lorde Eu vejo destruição Eu vou mudar Suas demandas Aqui vai ter os dois exércitos dos Elfos Mas iremos para os fjords de Trolls de novo Agora é o caos O que? Um gring, um gring, um gring O senhor está muito saidinho para o meu gosto Eles serão dominados Você tem o meu favor Torek Esse tributo bom que você tem E ai vamos rumo a capital principal dos anões Indicaras da Karak Beleza Vamos deixar os Cavaleiros do Caos aqui no canto esquerdo Opa Consegui alguma mensagem Ah não, é ping do Do servidor de Discord Onde você tem as escolhas Onde você tem que fazer Passa todo o morto Fica aqui vocês Vocês Demonias Sistenca aqui embaixo Qual que é o seu negócio mesmo? Alguma explosão ai que você dá Eu consigo ir Ah, desliga Correndo! Correndo! Escolhidos! Chaos! O mundo vai cair! Chaos vem! Vamos ver qual é dessa explosão aí, velho! É o último matador que sai fora! Olha o torpedo! Correndo! Pronto! Muita eles todos! Caralho! Essa é a explosão da Benção de Khorne do... Do Gruta Gargão, velho! Que foda, velho! Todos vão ser desfileiros! Correndo! Tem que sair de perto! Tem que sair de perto! Correndo! 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 Mas o que é isso, meu? O que é isso? O que é isso? Torpedos neutralizados... O que é a explosão da Bela? O que é a explosão da Bela? Peração da Bela? Não tem que sair de perto! Não tem que sair de perto! Temos que irmos para a luz do mar! A explosão da Bela! Chaos vem! Chaos! Certo! Especiei que temos essa belezinha que eu vou usar e essa aqui agora... Nossa, 200 quase já está corpo a corpo e 165 de defesa. A máquina, a besta enjalada com o odio agora. Meu amigo, olha os status dele. Ai, caralho, eu adoro. Eu vou despoilar. Eu gostei que esse negócio não tem limite de uso aparentemente. Eu vejo a hora de ver o peido do gigante. É só deixar ele brigando corpo a corpo e enquanto ele estiver brigando regenera o cooldown do negócio. O que? O que? Com os meus demonos? Eu vou me... O que? O que? Não é o que? Ah! 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 Taverna ainda está viva, né, velho? Tem que matar essa Taverna aí. Chaos Knights! Correndo! Blood for all! Cadê ele, inclusive? Meu Deus! Correndo! 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 Agora! Correndo! 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 Destrução! Correndo! Correndo! Eles vão procurar! Correndo! Vem para cá agora! Chaos Knights! O Senhor dos dedos! Pense-os todos! Ele tira muitas glórias para o Chaos Knights! Correndo! O arbal comeu o cara na porrada Os waterbuts dele tá sem de ataque corpo a corpo Sem nenhum buff É, minhas Cara aqui desse maluco é forte Com esse buff ainda Acho que não passa esse item de 97 Mas esse é um mod que eu tô pensando em tirar da coletânea Porque eu acho que é um mod meio abandonado O cara meio que faz o mod só pra ele Ele não se importa muito com o feedback É, eu tô pensando em tirar ele Eu acho o modelo dos senhores muito bom Mas como vocês podem ver eles são meio fortes Já que ele não é requisito pra ter o Gramuinho no Belacor, por exemplo Não faz questão de deixar ele na coletânea Eu vou terminar de matar esse matador gigante aqui Oh meu Deus Ah, só meia, né velho A gente perdeu só um carinha ali Demoninha Pegaremos ele de volta Agora Mestre de Caracazul Subterrâneo de Caracazul São agora mais seguros para viajar Se você for um inimigo dos Daui E eu tô Tóric Ferrocelia Resistência física e mágica Mais 5% pra todas as unidades Ah, que mais temos aí, amiguinho? Bufalos escolhidos Pode ser Para lutar contra o exército de Archeon É preciso ter a marca Ah, você não é o Archeon, mas beleza Resistência física 12% Para os escolhidos Defesa corpo a corpo Mais 8 Coloca esse daqui Reduzir a manutenção do exército Aonde falta mexer alguém A gente vai deixar você acampar Já que se você atacar e a gente ganhar Você já vai ter um turno de reposição de graça Vamos aqui Fjord, obviamente Vamos pegar Resistir tanto que Scaling pela vigésima vez Vida que segue Ah, coloca Coloca esse daqui Pra galera cansar menos Coloca esse daqui Coloca esse daqui Tecnologia devidamente roubada Que gloria Quantoftenem Faltam alguém? Esse carro Você pode deixar construindo esse Agora é caos Aqui a gente já pode pegar escolhido, então pega esses daqui, tira esses daqui, tá, esse daqui eu não sei o que eu vou colocar no seu exército, tá, amiguinha? Temos que ver. Mas por enquanto escolhido de linha de frente, gente grande, só pra começar a montar ele aí. Traga ruínas. Os Northmen vêm, através do caos, se espera. Vem pra cá, me dá a visão do que está acontecendo aqui. Precisa, escolha-me, mestre. O Gramunhão senhor é legal de enfrentar ele em batalha, eu sei que ele é extremamente forte, mas o cara acendeu a demonescência, né? Isso não é pouca merda no universo do Warhammer, então eu não ligo dele ser OP, o problema é que esses outros senhores aqui seriam OP também, tá ligado? Pronto, aí, vamos resolver dois problemas uma vez só. Essa marca aqui de regeneração pode colocar para... Nossa, eu posso colocar para o tanque regenerar? O tanque agora tem regeneração, foda-se. Vamos lá, acho que está o Alastar e o Eutharion agora. Tá, um exército vai aparecer atrás da gente, que é o reforço do Eutharion. Então, vamos aguardar aqui... Você tinha em 360, meu amiguinho, eu não lembro. Puts, é 360, né? E aí, Fiuk, eu acho que você vai querer atirar no Eutharion que está aqui atrás. E aí a gente vai ter um problema. O relevo... Não está muito bom para a artilharia, mas a gente pode colocar... Na real, quem vai dar mais dano no exército do Eutharion aqui são os canhão de magma. Atirando daqui por cima deles. Aí vocês vão ficar aqui, obviamente, segurando eles do jeito que vocês conseguirem. Porque tem guarda fênix, mestre espadachinha, o negócio está louco aqui, velho. O tanque vapor com a regeneração vai ficar aqui também. Nossa, uma nova montaria aí do carinha. É basicamente um desse aqui. Só que ele é... Inclusive, mudou o modelo desse cara aqui, né? Ele era uma mantígula vermelha, né? Agora deu um chifrão para ele, velho. Não tinha sido isso aí antes. Bacana. Aniquiladores. Eu vou colocar três de vocês virados para cá. Para ajudar a segurar os avanços dos caras aqui. E aqui eu vou colocar três aniquiladores também para atirar no exército do Eutharion que for chegando. Que vai apresar. Beleza, vamos começar aqui. Espera, onde você já atirou, meu amigo? Porque eu já estou vendo que saiu um projétil aí. Tá, ele atirou lá na frente. Pode ir atirando em arqueiro ali, qualquer coisa do tipo que você já me ajuda. Vamos pegar esse otário na porrada. Nossa! Essa unidade é ridícula, cara. É tão ridícula que eu adoro. Os caras encostaram no meu otário, mano. Deixa eu ver em slow-mur só para organizar isso aqui. Eu estou viajando Veja só a audácia desse maldito Vamos virar os crenões para cá agora Crencer, direto! Corre! Para os monstros de caos Nurgle, estrangeiros Crencer Você está vindo aqui o Alastar extremamente puto Todo mundo vira nele A morte! Aliterador! Eu sou a cor Tchau, tchau dragãozinho Vai para onde amigão? Vai para onde? Vai, vai, phoenix. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu nunca clico nesse negócio aí, quando eu clico eu sempre tomo um susto. Vai, vai, vai. Não sei nem quem tá tirando no negócio aqui. Vai, vai, vai. Não vai alcançar. Vai, vai, vai. Deixa eu terminar de passar esse turno aqui, aí eu já fecho tudo aqui que vou ter que colocar a coletana e tal, que eu tô com outros mods. E o turno já tá passando, né? Então eu tenho que esperar acabar pra salvar. Vou deixar acelerado aqui pra dar tempo. Se aparecer uma batalha de novo eu salvo e faço depois. Tá aí, essa é a batalha que eu vou fazer na próxima live. Nem sei de onde ela está vendo esse galera aqui. Esse Exército ele tá... Ah, ele tá perto de um povoado. Um Grimm e... Thor Grimm eu salvo. Peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. O que é isso?